Jovens participantes do programa Cidadão do Mundo agora vão embarcar na realização de um sonho. 23 estudantes acabaram de concluir o curso de imersão em línguas e estão aptos a fazer o intercâmbio para a França e a Argentina. Alexis é estudante de Medicina, tem uma bolsa do ProUni, vai passar três meses na França. Para ele, essa é uma oportunidade única. É uma grande surpresa, é uma honra poder participar de um projeto pioneiro do governo do Estado, em que o objetivo é cada vez mais ampliar a cultura do nosso Estado, mostrar a cultura que nós temos e aproveitar a cultura que nós estamos tendo do outro país, no caso da França. É a primeira vez que o Estado realiza um projeto como este. Os alunos ainda vão receber total assistência e uma bolsa de 4.500 reais da FAPEMA. Eles recebem uma bolsa cota única, são três desembolsos de 1.500 de uma única vez, com o objetivo de custear uma parte das despesas ligadas à alimentação ou a deslocamento, pois eles vão ficar hospedados em casa de família, passagem aérea de ida e volta nós vamos pagar, seguro-saúde também já está coberto, então a bolsa é mais para essas despesas, pequenas despesas que eles terão para alimentação e transporte no país. A secretária de Juventude, Tatiana Pereira, afirma que o programa é um avanço para as políticas públicas de educação. Então isso é muito positivo no Maranhão, é inovador no Maranhão, e outra coisa que a gente demarca com essa política é que se consegue avançar no Estado, criando oportunidades de juventude. O deputado estadual Bira do Pindaré foi um dos idealizadores do projeto. Destaca a importância do intercâmbio. Uma alegria muito grande, uma satisfação imensa, é um sonho realizado, não só dos jovens que vão fazer, estão participando dessa primeira experiência de intercâmbio internacional, mas para nós, que assumimos a gestão, que construímos essa ideia, esse projeto, e ver hoje ele se concretizando, realmente é motivo de muita alegria. O programa é voltado para alunos de escolas públicas na faixa etária de 18 a 25 anos, uma oportunidade de ascensão na academia e no mercado de trabalho. Tem essa dimensão do aprimoramento, da qualificação para o mundo do trabalho, a dimensão das oportunidades acadêmicas, porque eles vão adquirir e consolidar uma habilidade a mais, no caso, o domínio de outro idioma, e a visão segundo a qual esse é o caminho para nós formarmos profissionais mais completos, que vão nos ajudar, inclusive, no seu retorno, a transformar a realidade das instituições educacionais do Maranhão.